O Brasil está em choque com a morte de Marília Mendonça. Um clima de consternação e muita tristeza marcou a despedida de familiares, amigos, colegas de trabalho e fãs da Rainha da Sofrência. A cantora morreu aos 26 anos vítima de um acidente de avião. Essa e outras tragédias aéreas que tiraram a vida de ídolos do Brasil são o assunto desse vídeo. Olá, eu sou a Luciana Oliveiro. Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao meu canal. Uma voz potente e que dentro de um estilo antes dominado por homens deu voz e espaço a mulheres para falarem das questões do coração em músicas que escancaravam os sentimentos. Deus me livre de um amor chique e discreto. Deus me livre de sentir morno e suave. Deus me livre de falar baixo, sorrir baixo, sonhar baixo, de volume baixo. O dicionário diz que brega, adjetivo, denota falta de gosto. Eu digo que não. Eu gosto muito e profundamente. Assim era Marília Mendonça, a grande responsável por uma reviravolta feminina na música sertaneja. Líder do movimento feminejo, ela acumulou recordes com sua sofrência empoderada. A artista, que foi a mais ouvida no Brasil em 2019 e 2020, conquistou mais de 100 milhões de visualizações em 46 videoclipes publicados em seu canal no YouTube. Somados, todos os seus vídeos na plataforma foram vistos quase 14 bilhões de vezes. A morte precoce da cantora aos 26 anos, ela que era o maior fenômeno individual da música brasileira nos últimos tempos, deixa o país ainda mais triste. Marília entrou para a lista dos famosos que perderam a vida em acidentes aéreos. A cantora e mais duas pessoas de sua equipe, além do piloto e do copiloto, ocupavam um bimotor que atingiu um cabo de distribuição de energia e caiu em uma região de Cachoeira, próximo de Caratinga, em Minas Gerais. O acidente foi na tarde do dia 5 de novembro de 2021, uma sexta-feira, e as causas estão sendo apuradas. Na noite do mesmo dia, ela faria um show na cidade. Os fãs que aguardavam a apresentação, prestaram uma homenagem em uma praça da cidade. Ao fim daquela, eu não tô falando com você, eu tô parado no meio da rua, eu tô entrando no meio dos casos, sem você a vida não continua. Nas redes sociais, personalidades lamentaram a perda. A cerimônia de despedida foi no ginásio Goiânia Arena. O velório, aberto ao público, foi marcado por comoção. O corpo da cantora, que nasceu em Cristianópolis, no interior de Goiás, seguiu em cortejo pelas ruas da capital Goiânia, até o cemitério Parque Memorial, onde foi sepultado na presença de amigos próximos e familiares. Outras tragédias envolvendo famosos marcaram o Brasil. Você certamente vai lembrar desses casos. Em 2019, a morte de outro sertanejo chocou o Brasil. Gabriel Diniz, dono do hit Jennifer, morreu aos 28 anos na queda de um avião de pequeno porte. O acidente foi em uma região de Manguesal, no Porto do Mato, em Sergipe. No mesmo ano, outro acidente resultou na morte do jornalista Ricardo Boechat. O apresentador da Band, que tinha 66 anos, estava em um helicóptero que caiu na rodovia Anhanguera e bateu em um caminhão. A tragédia da Chapecoense, em 2016, foi outra que abalou o Brasil. Um avião que levava parte dos jogadores do time e jornalistas de rádios e televisões brasileiras caiu em Medellín, na Colômbia. 71 pessoas morreram e seis sobreviveram ao acidente que foi causado por falta de combustível. Em 2014, Eduardo Campos, então candidato à presidência da República, morreu quando o avião em que estava com seus assessores caiu sobre um prédio em Santos, no litoral de São Paulo. Ele tinha 49 anos e era considerado um dos políticos mais promissores de sua geração. Mas foi em 1996 que um dos acidentes aéreos mais emblemáticos do Brasil matou cinco integrantes da banda Mamonas Assassinas. Eles estavam no auge da carreira. Outras quatro pessoas que estavam na aeronave, um jato executivo que caiu no Parque Estadual da Cantareira, em São Paulo, também morreram. Agora é com você. Deixe aqui nos comentários as suas lembranças sobre esses famosos e outros que partiram de forma trágica e deixaram o Brasil com saudade. Não esquece de deixar o like, de compartilhar esse vídeo e de se inscrever no canal se por um acaso você é novo ou nova por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho